Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa desta semana. Perseguimos as entrevistas aos principais candidatos à Presidência da República com João Ferreira, atual deputado no Parlamento Europeu e vereador na Câmara de Lisboa. Escolhido pelo PCP para a corrida à Belém, como já aconteceu antes com Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa, o político que muitos veem como o futuro secretário-geral do partido irá responder às perguntas do Jornal Económico, feitas por mim, Leonardo Rayda, e pela jornalista Joana Almeida. Bom dia, João Ferreira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar dos objetivos desta sua candidatura. Uma sondagem revelada há alguns dias indica que um em cada cinco eleitores do PCP irá votar em Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais. Se isso se revelar verdade, será uma derrota sua ou uma derrota do partido? Vamos ver. Bom dia, antes de mais. Esta é uma candidatura que assumi, que assumo, a Presidente da República. Não é nenhuma outra coisa. Aquilo que eu pretendo nesta candidatura é afirmar o que eu entendo de ver ser o exercício de poderes do Presidente da República na situação que hoje o país enfrenta. É isso que eu quero que tenha vencimento na sociedade portuguesa, essa visão, os valores e os princípios desta candidatura, e espero que isso se traduza no máximo de adesões possíveis à candidatura. Tenho recolhido apoios de quadrantes diversos, diferentes do meu até, o que é um aspecto que valorizo e que denota uma capacidade de alargamento desta candidatura para lá, que para alguns seriam as suas fronteiras. A sondagem que refere demonstra isso e demonstra outras coisas mais. Sim, demonstra que até é o eleitorado que menos adere. Ora bem, eu estou convencido que isso não apenas se vai confirmar essa ideia que acabou de referir, como os casos em que possa existir alguém situando-se à esquerda, que percebendo a importância de uma mudança de curso na vida nacional, que percebendo a importância de aquilo que são objetivos essenciais desta candidatura, valorização do trabalho dos trabalhadores, dos serviços públicos, das funções fiéis do Estado, do desenvolvimento do país para dar sustentação a tudo isto, eu desconfio que alguém que tenha esta visão e parte destes princípios não irá apoiar a candidatura do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Mas enfim, acho que há neste momento um trabalho a desenvolver, de afirmação das candidaturas, de debate e de confronto, que eu espero que possa também esclarecer, contribuir para um esclarecimento e para uma mobilização que não estão ainda feitos, ou seja, estamos ainda no início de um percurso cujo ponto de chegada será, na minha opinião, seguramente diferente daquele que pronunciam neste momento as sondagens. E não se sente desmotivado por essas sondagens, todas elas indicarem a reeleição à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa? De modo nenhum, de modo nenhum. Não é, as minhas preocupações, o centro das minhas preocupações está em trazer para a ordem do dia e para o debate aquilo que são os problemas do país, seja os que resultam do contexto que estamos a viver, dos impactos económicos e sociais da pandemia, seja aquilo que resulta de problemas estruturais mais de fundo, que o país arrasta há muitas décadas, eu quero trazer isso para a ordem do dia e quero trazer também aquilo que eu entendo que são os caminhos para superar estes problemas e estas dificuldades, é nisso que estou concentrado, o resto não me desmobiliza nem me preocupa, pelo contrário. Mesmo as sondagens, aliás, reconhecerá que se olhar para as primeiras que foram conhecidas aqui há alguns meses e para as mais recentes, desse ponto de vista há um crescimento, eu diria significativo, que eu acho que está longe ainda de condizer com o que pode ser o potencial desta candidatura, mas ainda assim há um crescimento significativo. Já disse noutras entrevistas, e é um facto, que nem todos os anteriores candidatos presidenciais comunistas se tornaram secretários-gerais do partido, mas a verdade é que aqueles que obtiveram mais votos nas últimas três décadas foram o anterior e o atual secretário-geral do PCP. Compreende que isso leva a que a sua candidatura seja vista como um teste para a sucessão de Jerónimo de Sousa? Eu compreendo o interesse jornalístico que a pergunta possa ter, mas ao responder-lhe estaria a desvalorizar a minha candidatura e eu serei a última pessoa a desvalorizar a minha candidatura. Como digo, isto é uma candidatura a Presidente da República e não outra coisa. E aquilo em que eu estou concentrado é em afirmar um exercício dos poderes do Presidente da República alternativo ao atual. É nisso que eu estou concentrado e, portanto, tudo o resto eu percebo, posso ter interesse de um ponto de vista jornalístico e respeito, mas não poderia ser eu próprio a contribuir para desvalorizar esta candidatura. Marcelo Rebelo de Sousa disse na apresentação da sua recandidatura que o país precisa de um Presidente que seja independente. Tem criticado várias vezes o Marcelo Rebelo de Sousa, tem dito que durante este seu primeiro mandato esteve demasiado empenhado em defender aquilo que considera ser a política do Bloco Central. A pergunta que lhe faço é se considera que este critério de independência foi posto em causa pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa? Vamos ver. O Presidente da República atual e o candidato Marcelo Rebelo de Sousa tem uma filiação política e partidária que é de todos conhecida, que marcou e marca o seu percurso e marca a sua intervenção. O que eu acho que deve ser, independentemente de posicionamentos e filiações, que no meu caso são diversos, são diferentes dos do atual Presidente, aquilo que eu acho que deve ser o compromisso de um Presidente da República é com o juramento que faz no momento em que toma posse, quando diz que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Este deve ser aquilo que deve vincular, comprometer a intervenção do Presidente da República. Eu tenciono ser absolutamente coerente e consequente com este juramento, não o encaro como uma mera formalidade a um ato burocrático. A Constituição, a nossa Constituição, é uma Constituição que tem um sentido programático, que não pode ser esquecido. Ela não é neutra. E aquilo que tenciono fazer, e aí diferentemente do atual Presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é de facto defender, cumprir e fazer cumprir, quer a letra, quer o espírito da Constituição da República. Acho que em diversos momentos, já dei exemplos concretos disso noutras ocasiões, ele afastou-se desse compromisso. Eu não o farei. Mas sobre esta questão em específico da independência do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, acha que foi colocada em causa, por causa deste empenhamento que diz que Marcelo teve em defender o Bloco Central? Eu não sei bem qual é o significado que atribui à independência. Eu sei que é claro que no exercício das funções do Presidente da República, por diversas vezes, ressaltou como muito claro a sua afiliação política e partidária, as suas opções no plano político, no plano ideológico, elas tornaram-se muito evidentes. Portanto, mas também não esperaria do exercício das funções do Presidente da República nenhum tipo de neutralidade política ou ideológica. Agora, eu situo-me num campo diverso, para não dizer oposto, do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico, que eu considero que é muito mais alinhado com a Constituição da República, no que toca, por exemplo, a questões como a defesa da valorização do trabalho e dos trabalhadores, a defesa de uma distribuição mais justa da riqueza criada, a defesa dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, a defesa de um projeto de desenvolvimento para o país, onde coexistem um setor privado, um setor cooperativo e um setor público, interventivo, ativo, em área-chave da economia. Tudo isto está no texto constitucional, nós encontramos de tudo isto no texto constitucional. Na sua intervenção, o Presidente da República demonstrou claramente uma filiação, um engajamento, se quiser, político, ideológico, também partidário, que do meu ponto de vista puseram em causa o cumprimento de disposições que a Constituição da República consagra, no que toca à defesa de um Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, no que toca a uma valorização dos salários e dos trabalhadores, no que toca a uma afirmação da independência e da soberania nacionais. São três aspectos, entre outros possíveis, que demonstram essa filiação, que ao mesmo tempo significam linhas que marcariam uma diferença face ao que seria o meu exercício dos poderes presidenciais. Tenho referido em várias entrevistas, já tive a oportunidade também de eu referir agora em entrevista ao Jornal Económico, que o Presidente da República tem como responsabilidade, precisamente isso, de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Esta Constituição tem 45 anos, virá a fazer 45 anos no próximo ano. Ao longo destes 45 anos houve sete processos de revisão constitucional. Nestes sete processos o PCP votou contra seis revisões e na última, a última revisão que foi feita em 2005, absteve-se. Sente-se confortável com a Constituição que temos hoje? Sim, revejo no essencial naquele que é o projeto constitucional. A sua letra, o seu espírito, é um facto que sucessivas revisões constitucionais amputaram a Constituição de aspectos e parcelas importantes, descaracterizaram-na em alguns aspectos que eu considero importantes, mas apesar disso ela conserva um sentido geral muito avançado, muito progressista. Esta é claramente uma das Constituições mais avançadas. Se olharmos para aqueles países com os quais habitualmente estabelecemos comparações, a nossa Constituição é indiscutivelmente das mais progressistas e avançadas. Temos um problema em Portugal, que é um conflito que existe há demasiado tempo, na minha opinião, entre uma Constituição avançada, progressista, com inúmeros caminhos importantes para o desenvolvimento do país, que aponta inúmeros caminhos importantes para o desenvolvimento do país e depois uma prática política que se afastou desse projeto. Acho que reside aí, nesse conflito, nesse afastamento, reside aí a causa de muitos dos problemas que temos hoje em Portugal, sobretudo aqueles que têm uma dimensão estrutural. Se a Constituição tivesse sido de facto seguida, o projeto constitucional, o projeto de desenvolvimento de que a Constituição acolhe, tivesse sido levado à prática, estou convencido que a nossa situação hoje, como país, seria diferente para melhor. A Constituição, que está hoje em vigor, tem uma porcentagem bastante reduzida daquilo que era o texto original da Constituição. Não é bem assim. Sim, pelo contrário, o essencial mantém-se. Aliás, creio até, não é, diga, 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 mas eu ia só dizer, eu creio que é até por isso que alguns se continuam a sentir tão desconfortáveis com a Constituição que temos. A minha questão é que há poucos pontos que se tenham preservado completos, em comparação com a Constituição de... São vários. Várias pormenores que foram várias alterações para o país. A questão que lhe faço é, falou há pouco de determinadas amputações que foram feitas à Constituição. Que amputações são essas? Que princípios é que foram retirados que eu considero que seriam... Eu quero ser muito claro. Eu acho que a Constituição mantém, apesar das revisões que lhe foram feitas, um sentido geral muito positivo. Acho que essas alterações, as modificações que foram feitas, tendo levado a amputações pontuais de aspectos importantes, e já posso dar alguns exemplos, não alteraram um sentido geral que continua a ser positivo, avançado, progressista. E, portanto, eu prefiro olhar para o que se mantém e não para aquilo que saiu. Porque eu acho que aquilo que se mantém continua a conter a possibilidade de resposta aos problemas que o país enfrenta. Ou seja, aquilo que ficou até hoje da Constituição, aquilo que se mantém, contém as possibilidades de resposta a problemas estruturais do país. Se me perguntar, bom, e de que amputações feitas à Constituição discorda? Olha, discordo seguramente daquelas que, por exemplo, que permitiram, que abriram caminho para que hoje os grupos económicos tenham um domínio sobre a vida nacional, do meu ponto de vista, sufoca o desenvolvimento e a própria democracia. Nós constituímos um muito forte e interventivo setor empresarial do Estado, como aconteceu noutros países europeus, da Europa Ocidental, em que o Estado exercia funções-chave em áreas estratégicas da economia, através de empresas públicas. Ora, a reconstituição de grupos económicos, alguns que vinham de antes, do 25 de abril, com o domínio que hoje existe por parte desses grupos económicos, em setores estratégicos, como a banca, como o setor energético, o setor financeiro, não trouxeram, não contribuíram propriamente para o desenvolvimento do país que eu gostaria de ter visto. Pelo contrário, em olhar para a experiência, o que foi a dominação financeira da banca privada nas últimas décadas em Portugal e o quão caro isso saiu e está a sair ao país, o termos desviado a banca daquela que era a sua função social, contribuir para o desenvolvimento económico, para o investimento e direcioná-la para setores especulativos que saíram em aventuras que saíram muito caras ao país e estão a sair ainda muito caras ao país. Portanto, esse é um do exemplo, o facto de depois das nacionalizações que constituíram esse setor empresarial público forte, dinâmico, interventivo, à semelhança do que aconteceu noutros países da Europa Ocidental, sobretudo a partir do pós-guerra, o entregar aos grupos económicos, sobretudo ao capital estrangeiro, setores-chave e estratégicos da economia, acho que nos deixa numa posição de desvantagem face ao que era o caminho que devíamos trilhar e os instrumentos de que necessitaríamos para promover uma genuína política de desenvolvimento económico e social. Sobre essa questão, o atual secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse em 2016, isto por ocasião do aniversário dos 30 anos da Constituição, que a cada revisão constitucional que foi feita foram dados passos no seu empobrecimento. Partilha dessa opinião, portanto. Como já lhe disse, mas acho apesar de tudo, e é isto que eu quero sobretudo ressaltar, que a Constituição contém ainda hoje caminhos muito importantes para o desenvolvimento do país. Contém possibilidade de resposta a muitos dos problemas que enfrentamos. A insuficiente valorização do trabalho e dos trabalhadores, a insuficiente valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, particularmente na saúde, a ideia de termos um projeto de desenvolvimento que permita dar sustentação e conteúdo aos direitos. A Constituição tem duas coisas muito importantes, a meu ver, ainda hoje. Uma é consagrar um conjunto amplo de direitos políticos, económicos, sociais e culturais que são indissociáveis da democracia. São condição de desenvolvimento. É assim que a Constituição os encara. Não há democracia, não há desenvolvimento se não tivermos o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, à cultura, à habitação. Não há algum ambiente ecologicamente equilibrado. Isto são direitos que a Constituição consagra. Muito amplos, como digo, no plano político, económico, social e cultural. Depois contei uma outra ideia muito importante, a par desta, que é, se é verdade que não há desenvolvimento sem direitos, não há democracia sem direitos, também não há direitos sem desenvolvimento. E a Constituição aponta um caminho para o desenvolvimento do país, uma política de desenvolvimento. Que se tem tradução prática no plano económico, no plano agrícola, no plano industrial, no plano comercial, em todas estas direções, a Constituição tem caminhos a seguir. Eu revejo-me por inteiro nesses caminhos e acho que a possibilidade de resposta a problemas que o país enfrenta está nesses caminhos que são apontados para o desenvolvimento do país. O problema está no facto de eles não terem vindo a ser seguidos. Da ação governativa de sucessivos governos, com a cumplicidade de sucessivos presidentes da República, nos ter afastado desse projeto de desenvolvimento. E nós precisamos de realinhar a ação do Estado com esse projeto de desenvolvimento. E se a crítica vai também para Marcelo Rebelo de Sousa? Seguramente, seguramente, já aqui dei exemplos disso. Claramente a intervenção do atual Presidente da República não contribuiu para, por exemplo, inverter um caminho de progressiva degradação da capacidade produtiva do país, de afirmação de uma política soberana de desenvolvimento. Seguramente que não contribuiu para uma valorização do trabalho e dos trabalhadores. Pelo contrário, houve aspectos da intervenção do Presidente da República que se traduziram numa desvalorização do trabalho e dos trabalhadores. Não contribuiu essa ação para valorizar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário, houve aspectos dessa intervenção que contribuíram, do meu ponto de vista, para desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde. Não contribuíram, por exemplo, para responder aos problemas dos micro, pequenos e médios empresários. A nossa Constituição, em alguns confrontos que percorrem a sociedade, toma a parte dos mais fracos. Na economia temos uma situação semelhante, em que hoje temos um domínio de grupos económicos e financeiros, que asfixiam a economia, asfixiam as micro, pequenas e médias empresas. E isso exige, também de acordo com a leitura que faço da Constituição, tomar o partido da parte mais fraca. Eu gostaria só de recuar um pouco nesta questão das revisões constitucionais. No Parlamento está em curso um processo de revisão constitucional, que foi iniciado pelo Chega. Entretanto, o processo foi suspenso, tendo em conta o estado de emergência, mas irá ser retomado assim que as condições o permitirem. Este processo de revisão constitucional traz, entre outras propostas, a questão da diminuição do número de deputados, a reforma do sistema fiscal e do sistema judicial, e inclusive outras propostas, entre elas a remoção de órgãos judiciais a criminosos contados por violação de menores. Estas propostas, para si, são um novo passo neste crescimento da Constituição? Eu acho que são propostas vindas de setores que nunca se conformaram com o regime democrático. Nunca se conformaram com uma Constituição que consagra um regime democrático muito rico, porque o encara simultaneamente nas suas dimensões política, económica, social e cultural. E a verdade, como eu lhe dizia, é que apesar de sucessivas revisões, o essencial da Constituição ainda lá está. E é com isso que esses setores não se conformam. E, portanto, querem desfigurar a Constituição, subvertê-la completamente. Agora, repare nisto. Se o problema do país, hoje, resulta do facto não de se ter seguido a Constituição, mas do facto de ter criado um conflito entre o que diz a Constituição e o que é a ação governativa, do meu ponto de vista, o problema não está na Constituição. O problema está no lado da Constituição não ter sido cumprida. E, portanto, subverter a Constituição seria, ou desfigurar a Constituição, seria eliminar um importante instrumento de resposta, quer aos problemas do país, quer à defesa do regime democrático. Eu quero fortalecer as raízes do regime democrático na sociedade portuguesa. Não quero arrancar essas raízes. Não quero pôr em causa o regime democrático. Agora, há setores que, consabidamente, querem pôr em causa esse regime democrático, as suas raízes na sociedade portuguesa. Mas eu estou no campo oposto. Eu situo-me nos antípodos desses posicionamentos. Certo é que, caso venha a ser eleito Presidente, e caso estas propostas de revisão constitucional sejam aprovadas, terá, segundo a Constituição, terá obrigatoriamente de promulgá-las. Considera que, no que toca a estas matérias, o Presidente tem a ação muito limitada? Eu acho que, enquanto Presidente, tudo faria, e tudo farei, para que a Constituição não seja subvertida, e com ela o regime democrático, como é evidente. Essa é, desde logo, a minha obrigação. Se eu juro defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, que consagra esse regime de amplas liberdades, amplas garantias e amplos direitos, é por isso que eu me baterei até ao fim das minhas capacidades, usando todos os poderes que a própria Constituição me atribui. Exerceria esses poderes para evitar uma situação de… para evitar e combater qualquer tentativa de desfiguramento do regime democrático, como eu entendo que essas alterações que referiu em… constituem, de facto, configuram, de facto, uma subversão do regime democrático. E o que é que poderia fazer nesta situação? Usando de todos os poderes que a Constituição me atribui, não dispensando nenhum deles, usando de todos, e inclusivamente também do que é a chamada magistratura de influência do Presidente da República, para mobilizar setores da sociedade portuguesa, amplos setores da sociedade portuguesa, na defesa do regime democrático. Acho que é isso que cabe fundamentalmente ao Presidente da República. Um dos poderes presidenciais também é a possibilidade de dissolver órgãos regionais, nomeadamente o Parlamento Regional dos Açores e o da Madeira. Disse recentemente em entrevista ao Observador que não hesitaria em demitir um governo que afrontasse a Constituição. As condições impostas pelo Chega para viabilizar o acordo parlamentar nos Açores, nomeadamente a questão de reduzir o número de deputados regionais, a redução da subsidiariedade dependência, o reforço da autonomia política regional, são questões que de alguma forma inspiram aqui alguma preocupação, alguma desconfiança que afrontam a Constituição. Ponto número um. Em relação aos Açores, a minha intervenção teria sido seguramente diferente da intervenção que teve o Presidente e candidato de Marcelo Rebelo de Sousa. O que eu acho que caberia ao Presidente fazer, seria o que eu faria, era dar instruções ao representante da República, no sentido de instar o representante do partido mais votado, levar a cabo as negociações que entendessem necessárias com vista à formação de um governo. Como sabemos, esse passo não foi dado, portanto isso não existiu, deveria ter sido feito. Segunda parte da pergunta, de facto há aspectos programáticos da solução do governo que foi encontrada na região autónoma dos Açores que não podem deixar de me causar preocupação e seguramente que justificam uma continuada e permanente vigilância. Portanto, não veria com bons olhos que esse acordo se replicasse no Parlamento Nacional? Obviamente que não. E tudo faria no exercício dos meus poderes para evitar que isso acontecesse. Fazemos agora um breve intervalo, regressaremos para a segunda parte do Primeira Pessoa, com o balanço que João Ferreira faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e com aquilo que será a sua atuação, caso lhe venha a suceder enquanto chefe de Estado. Bem-vindos à segunda parte da entrevista ao candidato João Ferreira, para o Primeira Pessoa do Jornal Económico. João, pergunto-lhe, o PS não tem maioria no Parlamento, nem tem apoio parlamentar dos seus antigos parceiros à esquerda. Marcelo tem insistido muito na ideia de que é preciso tentar evitar ao máximo que haja uma nova crise política, sobretudo em tempo de pandemia. Concorda com isso? Eu considero que existir ou não uma crise política dependerá fundamentalmente do conteúdo da ação governativa. Se a ação governativa conseguir alinhar a sua intervenção com a resposta às necessidades do país, dos trabalhadores, das populações, nós teremos seguramente melhores condições de estabilidade económica e social e também de estabilidade política. Ou seja, na minha opinião, diferentemente do presidente atual e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, as questões da estabilidade política não podem ser dissociadas da estabilidade económica e social. Nós tivemos em Portugal governos suportados por maiorias na Assembleia da República e, portanto, com aquilo que se poderia dizer um apoio estável na Assembleia da República e que foram responsáveis pelos períodos de maior instabilidade económica e social, que teve depois repercussões também a dar de passo no plano político. E, portanto, eu considero que é importante que exista estabilidade nas suas várias dimensões. Agora, isso resulta fundamentalmente da ação governativa, do conteúdo concreto da ação governativa. Aquilo que o presidente pode e deve fazer é procurar contribuir no domínio das suas competências para encontrar essas respostas às dificuldades e problemas que o país enfrenta. Na sua opinião, o PCP contribuiu para que se evitasse ao máximo essa crise política com a viabilização do orçamento do Estado para o próximo ano? Eu acho que o PCP contribuiu com a sua intervenção para ir mais longe do que aquilo que se teria ido, não fosse essa intervenção, na resposta a dificuldades e problemas concretos sentidos por vários setores da população. Aquilo que se conseguiu, por exemplo, agora recentemente, na discussão do orçamento do Estado, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, com a tratação de mais profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes, operacionais, aquilo que se conseguiu de reforço, por exemplo, dos profissionais para o sistema público de ensino. Aquilo que se conseguiu de valorização das pensões de reforma mais baixas. Aquilo que se conseguiu no sentido de apoios extraordinários aos que fiquem desempregados no contexto atual da pandemia. Ou àqueles em que acaba o subsídio de desemprego neste contexto da pandemia. São possibilidades de resposta concretas as dificuldades que vários setores da população sentem. Eu digo possibilidades de resposta porque é preciso agora que sejam concretizados, mas para já foi garantida, na sequência da discussão do orçamento do Estado, essa resposta. Agora, isto não evita que eu faça uma avaliação global da resposta que tem sido garantida, seja por via do orçamento do Estado, seja da ação governativa, num sentido mais amplo, não evita que eu faça uma avaliação desta resposta como sendo insuficiente em face do que são as necessidades. Qual é a avaliação que faz da gestão que foi feita por Marcelo Gualdo Sousa desta pandemia? Eu acho que nem sempre ajudou a encontrar as respostas que eram necessárias e algumas vezes desajudou. Por exemplo, quando foi possível, na Assembleia da República, mobilizar um apoio reconhecendo a situação excepcional que estamos a viver, de enorme agonia para tantos micro, pequenos e médios empresários, quando se encontra uma medida concreta de apoio a muitos desses micro, pequenos e médios empresários, como foi o caso do apoio aos sócios-gerentes, o Presidente levantou dificuldades a esse apoio. Quando se pretendeu avançar num sentido de valorização do trabalho, de elevação dos salários, que é algo de essencial para fazer frente a uma situação como aquela em que estamos, em que o mercado interno assume um peso maior na dinamização da atividade económica, ora, o Presidente da República não contribuiu com a sua intervenção para essa valorização dos rendimentos das famílias, sobretudo por via dos salários. Pelo contrário, desajudou. Quando se tornou necessário, neste contexto de pandemia, fortalecer as respostas do Serviço Nacional de Saúde, suprir as carências do Serviço Nacional de Saúde ao nível de profissionais, de equipamentos, de meios, de infraestruturas, o Presidente da República, aquilo que defendeu, por exemplo, quando a discussão da Lei de Bases da Saúde, foi o maior protagonismo ao negócio que alguns grupos económicos fazem neste setor. Sabendo nós que esse negócio desvia recursos públicos que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, que de resto não existiria, por isso simplesmente não se sustentaria se não fossem esses recursos públicos. Ora, isto é um, digamos, dei-lhe três exemplos de respostas que, a meu ver, não foram ao encontro daquilo que seria necessário. Desde logo, numa altura particularmente difícil como aquela que estamos a viver, de pandemia. Portanto, eu o que considero é que seria necessária uma intervenção de sentido diferente, que aportasse muito mais na valorização do trabalho dos trabalhadores, que percebesse a importância que na situação que hoje vivemos e para evitar um trambolhão maior da economia, a importância que assume segurar os rendimentos dos trabalhadores, segurar e melhorar os rendimentos das famílias, é isso que tem um papel essencial a impedir um trambolhão maior da economia e uma retoma da atividade económica mais rápida. Quando é importante, sinalizaria seguramente a importância também de investir, de canalizar os recursos públicos, não para, numa perspetiva de sustentar o florescimento do negócio privado, da doença, mas de colmatar as insuficiências e carências do Serviço Nacional de Saúde, era para aí que eu dirigiria os meus esforços e a minha atenção, como no sentido da exigência também dita. Estas três grandes áreas que mencionou, a questão da legislação laboral, a questão dos salários e a questão do reforço do Serviço Nacional de Saúde, serão... Sim, são. São, a que eu acrescentaria talvez uma outra, acrescentaria apenas talvez mais uma, que é naquele confronto que eu há pouco lhe falava, entre os grandes grupos económicos que hoje dominam a economia nacional, que a sufocam em grande medida, e os interesses das micro, pequenas e médias empresas, eu acho que nesse confronto importa tomar um partido decidido, de resto como se faz a Constituição, ao tomar sempre o partido da parte mais fraca, seja numa relação laboral, seja em termos de agentes económicos. Há que tomar o partido das micro, pequenas e médias empresas, dos pequenos produtores, por exemplo, no caso da agricultura, o papel de defender o papel da pequena e média agricultura, libertando a economia e a vida nacional dessa presença, hoje, asfixiante dos grandes grupos económicos e financeiros. No próximo ano, Portugal, devem chegar em Portugal os fundos da União Europeia para ajudar precisamente nesta recuperação da economia. O Parlamento Europeu tem sido bastante crítico em relação àquilo que é o montante previsto para o próximo quadro financeiro plurianual, o Orçamento Comunitário, por considerar que aprofunda as assimetrias de desenvolvimento e desigualdades entre países. E o que é que sustenta esta ideia? Eu acho que a reação que vimos, mais ou menos generalizada, e que incluiu também o próprio Presidente da República, ao acordo que foi alcançado no Conselho Europeu relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, foi uma reação pouco avisada. De facto, aquilo que a proposta de orçamento da União Europeia para os próximos sete anos traduz, quadro financeiro plurianual, é um corte face ao que é o orçamento atual 2014-2020. Um corte que afeta áreas tão importantes para Portugal, como é a agricultura, ou como é a coesão económica e social, os fundos estruturais e de investimento. O que sucede é que este corte é temporariamente mascarado pelo efeito do fundo de recuperação, que é um instrumento que libertará recursos que são importantes neste momento, mas que tem uma natureza diferente do orçamento. Ou seja, para já é temporário e tal como existe hoje, este instrumento vai ter de ser pago no futuro. E vai ser pago pelos Estados. O Estado tem dito também que é insuficiente, tendo em conta as dificuldades. O que vai acontecer, mas para já é importante ter moção disto. Nós temos um orçamento mais curto, cujos cortes, sobretudo na agricultura e na coesão, nos fundos estruturais, estão a ser parcialmente mascarados por via do fundo de recuperação. O problema é que o fundo de recuperação, para além de ser temporal, e quando acabar, nós estaremos confrontados, estaremos a negociar um orçamento futuro em que aquilo que servirá de referência é um orçamento atual, que é mais curto face ao último que tivemos. E, portanto, e além disso vamos estar a discutir como é que vamos pagar o fundo de recuperação. Porque o fundo de recuperação foi constituído a partir de empréstimos que a Comissão Europeia, ou emissões de dívida, que a Comissão Europeia fez nos mercados financeiros. Vão ter que ser pagas, essa dívida vai ter que ser paga. Nas condições que existem atualmente, ela vai ser paga, uma vez que dá como garantia o orçamento da União Europeia, ela vai ser paga através de transferências desse orçamento. Transferências que irão reduzir para os Estados, também para Portugal, as transferências futuras, sobretudo pós 2027. E é nesse sentido que eu considero que esta solução, ou as reações de entusiasmo que esta solução disputou foram, do meu ponto de vista, pouco avisadas. Quando se exigiria, no mínimo, garantir que não havia cortes na coesão económica e social e na agricultura. Acordo daquela ideia generalizada que se criou de que Portugal nunca recebeu tanto dinheiro como este que virá agora para a recuperação da economia. Bom, nunca recebeu, corresponde a mais dinheiro do que aquele que recebemos no último quadro financeiro plurianual. Isso é rigoroso. Agora, também era bom saber, por exemplo, uma coisa que até agora ainda não foi clarificada, a contribuição nacional para esse dinheiro, porque parte do dinheiro que nós vamos receber foi dinheiro que nós pusemos no orçamento da União Europeia. A contribuição nacional do anterior quadro financeiro para o atual aumentou, até por via da saída do Reino Unido. Portanto, Portugal contribuiu mais e, portanto, não chega só olhar para aquilo que nos chega, temos que olhar também para aquilo que Portugal vai meter no orçamento. E era bom, por exemplo, a respeito disso, pudesse haver essa clarificação que não tem acontecido. Agora, eu penso é que nós não podemos, isto é o que eu acho que de fundamental se pode dizer a respeito disto. Acontece em Portugal algo que não acontece em nenhum outro país da Zona Euro e da União Europeia, que é o facto dos fundos da União Europeia assumirem um peso completamente exagerado no conjunto do investimento público. Não há nenhum país dos 27 da União Europeia em que o peso dos fundos da União Europeia no investimento público seja tão esmagador como acontece em Portugal. E isto chama-nos a atenção para a necessidade de mobilizarmos recursos endógenos para um esforço de investimento público que terá de se situar sempre muito acima daquilo que tivemos nos últimos anos. Portugal está com níveis de investimento público inferiores a 2% do PIB ao ano, como sabemos. Na casa dos 1, qualquer coisa. Ora, isto não tem permitido sequer repor o desgaste e a diminuição do estoque de capital, o desgaste e inutilização de capital fixo. O estoque de capital público tem-se reduzido ao longo do tempo. O investimento público líquido é negativo. Nós, para termos perspetivas de crescimento e desenvolvimento ao nível daquilo que ambicionamos do ponto de vista da criação de emprego, da criação de riqueza, do desenvolvimento dos nossos padrões sociais, nós precisávamos de apontar para qualquer coisa como os 3% ao ano de crescimento. Isto existe, de acordo com estimativas empíricas que vão sendo feitas, níveis de investimento público na casa dos 5% ao ano, 5% do PIB. Ora, isto está muitíssimo longe do que tem sido garantido nos últimos anos em Portugal. E é nesse sentido que eu digo que os recursos que aí vêm são importantes, não são desprezáveis de maneira nenhuma, mas têm de ser encarados numa lógica mais ampla de mobilização de recursos nacionais para o investimento. Porque em nenhum outro país esta ideia de resumir o investimento público aos fundos comunitários prevalece como em Portugal. Só em Portugal isto acontece. Portanto, está um pouco reticente em relação àquilo que será a execução destes fundos por parte de Portugal? Eu estou sobretudo a dizer-lhe que as exigências perante as quais estamos confrontados exigem mais do que a utilização destes fundos. Agora, também estou preocupado com a utilização destes fundos, seguramente. Estou preocupado sobretudo com a forma como eles vão ser gastos e com a necessidade de alinhar a execução destes fundos com o que são efetivas necessidades e prioridades nacionais mais do que com qualquer receita ou imposição que possa ser feita a partir de Bruxelas. Sobre o mecanismo para a democracia e Estado de Direito, o PCP veio dizer que se trata de mais um condicionalismo e uma nova forma de chantagem. Entendo que o Estado de Direito não deveria ser um pré-requisito para os Estados-membros terem acesso a estes fundos comunitários? Repare, eu sou um defensor escrupuloso do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos e é o facto de ser esse defensor escrupuloso que me leva a identificar muitas vezes na defesa que é feita quer do Estado de Direito, quer da democracia, quer dos direitos humanos uma intenção instrumental nomeadamente por parte da União Europeia. Muitas vezes a União Europeia é ela própria que tem dificuldades nesse plano do respeito pelo Estado de Direito, pela democracia, pelos direitos humanos, tem dificuldades concebidas, aliás, o período da intervenção da Troika em Portugal foi disto demonstrativo, a forma como se confrontaram direitos fundamentais, alguns consagrados na Constituição, pondo em causa o próprio Estado de Direito. Eu não posso aceitar que quem tem normalmente uma visão restritiva, instrumental destes valores, os use como arma de chantagem ou de castigo sobre outros. é algo que me é difícil aceitar. O que não quer dizer, por contrário, que em momento algum eu desvalorizo essa necessidade de cumprimento do Estado de Direito. Aliás, diga, diga. Diga, por favor. Eu ia dizer que no que toca ao orçamento da União Europeia e ao tipo de condicionalidade que foi, que tentaram associar, a minha posição está próxima daquela que me parece muito razoável que foi assumida pelo Primeiro-Ministro, António Costa. Mas, por outro lado, se a União Europeia põe em causa o que se está a passar na Venezuela ou na Bielorrússia, tem argumentos para colocar em causa o que se passa na Hungria ou na Polónia? Lá está. O que eu, a maior parte das vezes, o que eu procurei assinalar muitas vezes é essa existência de dois pesos e duas medidas na forma como se olha para situações diversas em função daqueles que são os interesses das principais potências europeias e os seus interesses políticos, económicos, geostratégicos e, portanto, é isso que me leva a afastar-me dessa visão restritiva e instrumental de valores como os direitos humanos e o Estado de Direito. Embora os direitos humanos acabem por ser um valor razoavelmente objetivo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho uma visão integral desse valiosíssimo acervo que, de resto, a nossa Constituição da República acolhe. E, portanto, evito essas leituras restritivas e instrumentais, precisamente por os levar muito a sério. E isso não pode deixar de constatar, por exemplo, e de apontar o dedo quando é a própria União Europeia que gosta de apontar direito a outros lá fora, ignorar aquilo que se passa cá dentro no que diz respeito a violações de direitos humanos, por exemplo. Mas o João Reira não nega, que também é apontado ao PCP, o muito facilmente ignorar violações aos direitos humanos em regimes que são mais ideologicamente próximos. Bom, não me cabe a mim negar ou confirmar aquilo que é apontado ao PCP. Aquilo que posso dizer e que digo enquanto candidato, nessa condição que estou a ser entrevistado, Presidente da República, é que tenho dos direitos humanos uma visão abrangente, integral, considero-os como indivisíveis, não estabeleço hierarquias e é essa visão que no essencial é acolhida pela nossa Constituição da República, é nessa visão que eu me revejo por inteiro. E portanto, por isso, daí eu dizer que muitas vezes recuso visões restritivas, instrumentais desse acervo de direitos para atacar este ou aquele país, ou inversamente para defender este ou aquele interesse político, económico, geostratégico, nisso eu não me revejo. Regressando à defesa dos micro, pequenos e empresários que tem sido feita pelo PCP e em particular neste contexto de pandemia, eu pergunto-lhe a partir de que volume de negócios é que um empresário deve ficar preocupado se o João Ferreira for eleito presidente? Não creio que tenham razões para ficar preocupado no sentido em que esta defesa das micro, pequenas e médias empresas, cujos critérios de classificação estão estipulados e me parecem no essencial razoáveis, é uma defesa genuína e sustentada em medidas concretas que foram sendo propostas designadamente pelas forças que apoiam esta candidatura e nas quais eu me revejo também. Agora, não ignoro as dificuldades que hoje cria todo esse tecido de micro, pequenas e médias empresas, o que eu caracterizei como o domínio de setores estratégicos e chave da economia nacional por grupos económicos e financeiros, não me esqueço o peso da fatura energética, por exemplo, o peso de uma fatura dos custos financeiros, os custos com telecomunicações, com logística, que pesam sobre muitos micro ou pequenos e médios empresários, fruto de grandes empresas, outrora públicas, entretanto entregues ao capital estrangeiro e que operam numa lógica ou de monopólio ou de oligopólio que tem como consequência uma pesadíssima fatura quer para as famílias quer para as micro, pequenas e médias empresas. É também para libertar o imenso potencial desse tecido de micro, pequenas e médias empresas, que eu acho que é essencial um outro protagonismo público nesses setores estratégicos da economia. É preciso libertar a economia nacional da dominação desses grupos económicos que sufoca o desenvolvimento. Se nós olharmos para o que acontece com empresas como a Galp que hoje anunciou o encerramento de uma refinaria e o despedimento de centenas de trabalhadores direto e indireto provavelmente arrastando milhares de trabalhadores para o desemprego a esta decisão. Uma empresa que só este ano em ano de pandemia distribuiu 574 milhões de euros dividendos aos seus acionistas. Ora, esta empresa seguramente poderia ao longo dos últimos anos ter dado um outro contributo para a dinamização da atividade económica, para a atividade das micro, pequenas e médias empresas ou pensando, por exemplo, numa EDP ou numa REN ou sobretudo num setor financeiro que foi completamente desviado daquela que devia ser o setor bancário daquilo que devia ser a sua função social captar poupanças e dirigir essas poupanças para o investimento produtivo para a resposta às necessidades das empresas da sociedade das famílias e foi totalmente orientada e subvertida essa função social orientando essas instituições dominadas por grupos financeiros privados e estrangeiros para a especulação financeira por exemplo. É curioso que tenha dito estrangeiros porque grande parte dos alvos do PCP são grandes grupos estrangeiros o que por vezes faz com que o PCP pareça ser paradoxalmente o partido mais nacionalista de Portugal. Seguramente que é um partido patriótico e esta candidatura adota a minha candidatura adota uma portura patriótica de defesa do interesse nacional que exige num momento como aquele que vivemos questionar essa dominação da economia nacional pelo capital estrangeiro indiscutivelmente exige essa visão aquela que é a visão desta candidatura de afirmação da soberania e da independência nacionais como um desígnio do desenvolvimento do país um desígnio indissociável do desenvolvimento do país exige a recuperação para o controle público democrático setores da economia hoje dominados pelo capital estrangeiro é ver o que é a situação da nossa banca uma banca no essencial estrangeirizada que compromete a resposta ainda para mais num momento como aquele que vivemos em que se exige uma resposta firme de dinamização da atividade económica ora essa resposta tem que vir de uma intervenção do Estado mas eu não esqueço que a banca tem um papel muito importante neste momento e num momento até que por exemplo as exigências de capital e as exigências ao nível dos rácios de capital como sabemos foram aligeirados exatamente para permitir um contributo da banca para a retoma da atividade económica para a resposta à situação em que nos encontramos que exige medidas simultaneamente do lado da procura mas também do lado da oferta desbloqueando o potencial da oferta a banca tem um contributo a dar que não tem dado mas isto porquê? porque está alinhada os que são os interesses dos seus donos dos seus acionistas que não são interesses nacionais não são os interesses do país mas na prática caminheca de voga um grande programa de nacionalizações ou a criação de um quadro que torne que as empresas queiram sair por si próprias esses grandes grupos nós temos em primeiro lugar que aproveitar as oportunidades que se criam e nesse ponto de vista tivemos oportunidades que foram claramente aproveitadas a intervenção que o Estado foi chamado a fazer na banca privada deveria ter correspondido a um caminho para a assunção de um controle público sobre esses bancos repare disseram-nos que o novo banco que a nacionalização seria demasiado cara poderia chegar a 8 mil milhões de euros se se lembra nós já pusemos no novo banco 9 mil milhões de euros e o banco não é nosso e portanto confirma-se que seria muito mais adequado aproveitar esse cenário de intervenção em que o Estado teve de intervir para trazer o banco a um controle público direcionando o banco para o fortalecimento de um polo bancário público que não tem de se esgotar na Caixa Geral de Depósitos admite alguma diferenciação até com alguma emulação entre as várias instituições com definição de perfis diferenciados por exemplo perfis mais para o apoio às micro, pequenas e médias empresas isso é uma necessidade hoje e por exemplo a intervenção que foi necessária fazer no novo banco correspondeu a uma oportunidade desse ponto de vista desaproveitada mas a necessidade não desapareceu creio que ainda está colocada essa necessidade E acha que nesse sentido o que está a acontecer agora na TAP poderá ser um laboratório para esse tipo de intervenção? O que está a acontecer agora na TAP explica-se muito simplesmente se não há Estado não há TAP ou seja se o Estado não intervém a empresa vai à falência se deixássemos se deixássemos a situação correr o seu curso pós-privatização neste momento não teríamos TAP não estaríamos seguramente a discutir o futuro da TAP porque não existiria TAP e portanto aquilo que é evidente é que a existência da TAP existe exige uma intervenção do Estado intervenção essa diferentemente do que aconteceu com a banca não deve ser para sanear a empresa e a entregar novamente no caso da TAP um qualquer gigante da aviação europeia mas pelo contrário deve ser intervir para sanear a empresa e colocá-la ao serviço do país cumprindo aquelas que devem ser as suas missões na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo na garantia da continuidade territorial de um país que se divide entre uma parte continental e dois arquipélagos na dinamização da atividade económica em geral e particularmente do turismo claro que isto existe também uma visão integrada do futuro da aviação civil que não pode pôr de lado uma questão tão importante como a gestão aeroportuária por exemplo E enquanto Presidente da República que relação é que teria com grandes grupos portugueses rentáveis e que mantêm capital português como a Soneia e a Jerónimo Martins reconhece-lhes algum mérito na criação de emprego em Portugal? Repare a minha intervenção com o Presidente da República seria em qualquer circunstância mesmo na relação com as entidades que refere norteada pelo compromisso que assumo no momento em que estou me posse traduzido num juramento defender cumprir e fazer cumprir a Constituição essa Constituição como eu disse há pouco não é neutra do ponto de vista programático é uma Constituição que exige por exemplo uma valorização do trabalho e dos trabalhadores que está por fazer aliás as entidades que referiu são exemplos desse ponto de vista que exige direitos dos trabalhadores que assegurem por exemplo uma compatibilização entre vida familiar e vida profissional que está por fazer aliás aquilo a que assistimos é uma crescente desregulação de horários laborais com isso trazendo também uma desregulação da vida dos trabalhadores com maiores dificuldades em compatibilizar a vida profissional e vida familiar e isso está por fazer o que a Constituição aponta também é por exemplo no que toca à política comercial a necessidade de evitar práticas concorrenciais desleais aponta um caminho por exemplo no que toca à nossa agricultura à pequena e média agricultura uma intervenção do Estado que garante um apoio preferencial a esses setores no que toca por exemplo à garantia de preços justos à produção por exemplo ora há hoje uma intervenção de alguns grupos económicos nomeadamente os que refere não são propriamente de molde a contribuir para estes desidratos que aqui lhe referi a nossa Constituição aponta para uma fiscalidade que permita que o Estado recolha de forma justa com justiça social os recursos que são necessários ao financiamento das suas funções sociais ora reconhecerá que aqui há um caminho também a percorrer há um contributo Sim, os empresários dizem o contrário dizem que o Estado está a asfixiar com essa fiscalidade bom, seguramente não serão os empresários que exemplificou uma vez que esses como sabemos nem sequer pagam impostos que deviam em Portugal vão pagá-los noutros países ou por outra vão para outros países com as suas sedes fiscais para fugir ao pagamento de impostos em Portugal de toda a maneira eu creio que há um caminho na chamada de um maior contributo destes setores para a justiça do sistema fiscal há um caminho a percorrer que permita de resto esse caminho aliviar a contribuição que é exigida quer ao trabalho quer às pequenas e médias empresas sem prescindir dos recursos que são imprescindíveis para o financiamento das funções sociais do Estado nós temos que conseguir esses recursos com maior justiça social aliviando uns e chamando outros a um contributo maior do que aquele que tem sido dado Por último vou-lhe fazer uma pergunta que temos feito a todos os candidatos que é de entre os cinco presidentes da República e eleitos desde 25 de Abril qual é aquele se existe algum em que se reveja mais? Eu creio que no conteúdo da ação que teria como presidente da República naturalmente iria diferenciar de qualquer um deles não quero dizer isto que faça uma avaliação igual de todos eles não faço mas não não destacaria nenhum desse ponto de vista de uma especial grau de identificação ou que tomo por especial referência Obrigado João Ferreira resta-nos agradecer a João Ferreira pela entrevista integrada numa série que o Jornal Económico está a fazer aos candidatos presidenciais na próxima semana ou primeira pessoa volta com um novo convidado à vez de fazer o Jornal Económico vai na próxima semana a próxima semana